Se reparares em Portugal, os meus colegas são de reality shows, só há sete ou oito casos de pessoas com muito sucesso. Porque os outros todos... Tens a Fanny neste momento como comentadora. Eu adoro a Fanny, sou muito amigo dela. O Furtado também como comentador. Quem é o Furtado? Flávio Furtado. Flávio Furtado é péssimo. Já não está como comentador? Está como comentador, mas é péssimo. Péssimo demais. Conseguiu o que ele queria, no fundo. Péssimo demais. É péssimo demais. Mas porquê não te identificas com os comentários dele? Péssimo demais. E não precisa ser muito. Agora, tivemos aqui um contratempo porque estiveste em reunião com as irmãs do Ronaldo. Reunião, pronto. Meeting. Sim, elas estão cá e eu... Tiveram reunido. Trabalho com elas, mas não tivemos juntos, sim. Mas isso é uma cena interessante. É uma cena interessante que é esta parte do teu trabalho, a tua parte profissional. Eu gostava também que falasse um bocadinho, acho que podemos começar por aí. Pronto. Aliás, o Leo Keir já teve várias experiências com a parte dos mídias, com a parte da televisão. Nós conhecemos, e aqui fazendo uma breve introdução, através do First Dates. Sim. Foi um programa onde tivemos em comum. Aliás, participámos no mesmo episódio. No mesmo episódio, sim. No mesmo episódio. Mas, tu continuaste também nesse meio. Eu também, numa outra vertente, mas tens estado muito próximo de figuras públicas, ações junto das figuras públicas. Sim. Eu... Portanto, eu comecei há nove anos. Agenciei desde sempre figuras públicas. Depois, quando eu me tornei conhecido, comecei mesmo a agenciar a mim próprio e as figuras que estavam ao meu lado. Hoje em dia, as figuras públicas que eu agencio são minhas amigas. Portanto... Mas, atenção. Eu agencio ou faço assessoria, que é através dos meus contactos. Passo contactos a esses meus amigos famosos. E fazemos uma permuta, que é aquilo que normalmente se faz. Portanto, não... Pronto. Continuo a fazer agenciamento. Depois estou a comentar na televisão. Notícias de famosos, imprensa cor-de-rosa, que é aquilo que eu sou muito bom. E pronto. E é isso. O que é que te distingue nessa área, Leo? Porque eu realmente já arrependo nisso. Na televisão. Tu continuaste muito próximo desta parte da imprensa cor-de-rosa. Aliás, és rapidamente e com frequência notícia nesses meios. Sempre. Todo lado. E o que é que achas que te puxa tanto para essa área? O que é que te tem feito de tornar nativo nesse meio, digamos assim? É o facto de partilhas as tuas opiniões, sempre pensares duas vezes? Claro. É porque estás tanto... Normalmente, quando nós somos diferentes, normalmente temos sempre o reverso da moeda. Portanto, se nós somos iguais uns aos outros, pensamos despercebidos. Quando somos diferentes, somos alvos da imprensa. Eu, por exemplo, saio constantemente na imprensa, em todo lado. Tudo o que é sites e blogs famosos, revistas. Mas também não estou muito preocupado porque eu faço e digo aquilo que me apetece. Não tenho barreira. Não tenho... Agora as outras pessoas, normalmente, que vão dar opiniões, estão muito condicionadas de dizer aquilo para parecer bem. Eu não digo nada para parecer bem. Eu não faço fretos. Nunca fiz. E quando não gosto de alguma coisa, eu próprio digo algo que não gosto. E, felizmente, tenho-me apercebido que, ao longo do tempo, eu sendo uma pessoa sem papas na língua, que me tem sempre favorecido. Porque, ao meu lado, só tenho pessoas puras e genuínas. Quem não é pura e genuínas igual a mim, o momento de parte. Portanto, é por aí. Quem é que são algumas das pessoas que tu tens mantido mais próximo de ti neste percurso? Porque eu reparei e também acabas por ir acompanhando aqui um bocadinho o percurso um do outro. E tens aqui bastantes pessoas que me fazem grandes referências de proximidade do teu dia-a-dia. Eu conheço muita gente, sim. Nomeadamente algumas figuras públicas, como a Teresa, que esteve agora no Big Brother. A mãe do Ronaldo. A Teresa é a minha segunda mãe. Quando estivés com a mãe do Ronaldo, manda-lhe um beijinho meu. Porque também tive uma passagem andando com ela e com o Ronaldo incrível na Madeira, há três anos atrás. Eu também estive com ela ontem. Por isso, a Teresa do Big Brother é a minha segunda mãe, a Giral Serrano, o Ruto Marlene, o Sérgio Rossi, meu irmão. O Sérgio Rossi fizeste também um lançamento aí, agora recentemente, de uma música. O Sérgio, sou eu que faço a produção dos videoclipes dele. Portanto, eu também, além do agenciamento que faço, de figuras públicas, gosto muito de produzir conteúdo. Que é aquilo que eu também sou muito bom. Editas também ou tens uma equipa contigo? Não preciso editar. Eu normalmente, através do telefone, acho que hoje em dia não é preciso grandes câmeras. Eu, através de um iPhone, consigo fazer vídeos e editar através do telefone. Dou um toquezinho e faço os spots publicitários. Uma coisa simples, mas fazer é o importante. O mais importante é, se for conciso. Muitas das vezes, aquilo que os pesado influencers, que são pesado influencers para mim, acham que são influencers, é que eles acham que tiram uma foto ali num armário que está feita a publicidade. Isso não é publicidade. Estão enganados. O que é que tu achas que é uma boa publicidade? O estado é uma coisa que nós fazemos referência e que a pessoa consegue perceber o que nós estamos a vender. Agora, tirar uma foto ao lado de um armário e identificar uma marca, as pessoas nem vão saber se é o armário, se é a camisola, se é os calças, qual é a referência. Percebes? Imagina, pampandica, ninguém se calhar tem referência como um ginásio. Pelo menos no teu meio. Sim, mas na questão de ninguém tem referência como um ginásio. Portanto, se eu não fizer referência com uns pesos, com uma forma de estar sedativa de ginásio, as pessoas não conseguem automaticamente chegar àquilo que é pretendido. Ser claro na publicidade que se faz. Claro, e a publicidade tem que ser clara. Tu vês isso desta forma, vês as redes sociais desta forma como uma publicidade, uma forma de fazer alguma publicidade clara? Claro, porque... Potenciar sinergias assim. As marcas, portanto, nós somos conhecidos, recebemos muitas marcas que nos patrocinam, mas as marcas também estão à espera do retorno. Portanto, nós... Eu, pelo menos, falo por mim. Eu conheço muita gente, muitos colegas, que recebem as marcas e depois não estão preocupados em dar a publicidade à marca. Dão uma publicidade de marimbar, se eu não. Pelo menos... E hoje, infelizmente, quase todas as marcas que eu trabalho são fixas há muito tempo. Desde clínicas dentistas, clínicas de operações plásticas, desde cabelo, roupas... São coisas fixas porque eu faço um trabalho que estou sempre preocupado com a marca e com o retorno da marca. Portanto, é uma troca de favores. Eles dão-me os produtos, serviços ou dinheiro e eu, em troca, dou o retorno e a visibilidade que eles lhes pretendem. Portanto, é uma troca por troca. E, muitas das vezes, aquilo que acontece é que as pessoas só querem o receber, mal recebem. Portanto, estão muito ansiosas para receber as coisas e, depois, quando as recebem, não estão predispostas. Dão pouco retorno. Exatamente. Põem-se pouco no papel, no lado da marca. No lado da empresa. E a empresa é sempre... A empresa é muito importante. Portanto, porque as influências vivem das empresas. Com certeza. Aliás, há alguns que vivem literalmente disso. Claro. Eu, até hoje, eu vivo das empresas. Eu vivo da minha imagem. Foi sempre aquilo que eu vivi. E falaste há pouco daquilo que fazes com as figuras públicas do agenciamento. Isso consiste no quê? Empresa? Recomendares a figura pública certa para fazer aquele tipo de trabalho? Não. Eu, como já tenho os meus contactos definidos, eu vou sempre conhecendo muito mais pessoas. Muitas mais empresas. Mas, como já tenho muitos contactos, automaticamente é só referenciar. Olha, tenho essa pessoa aqui hoje que está cá em Lisboa. Chama a empresa. Olha, vamos fazer aqui uma publicidade com ele. E está feito o assunto. No fundo, é essa recomendação. Exatamente. Eu... Aquilo que eu faço no mundo da televisão e nas parcerias, é... Para mim, o que é o mais importante na minha vida, é termos compaixão uns pelos outros. Portanto, imagina, não seria bonito eu, por exemplo, recusar vir dar-te aqui uma entrevista? Porque eu acho que temos de ter compaixão. A mim não me custa nada vir cá e utilizar esta minha imagem para ganhares outros seguidores, que faz parte, como eu também posso ganhar através de ti. E nós temos de ter compaixão uns pelos outros. E muitas das vezes, as pessoas não têm compaixão. Parece que têm medo de concorrência. Eu não tenho medo. Eu ajudo tudo o que seja. Tanto colegas de realities, como agência, muitos vigorados. Quase todos os vigorados que tiveram. Tu no último veste-te muito presente mesmo. Uns três. Estive para entrar no último. Sim, sim, sim. Exato. Falou-se até bastante disso. Houve aí várias pessoas a dizer que ias entrar. E porquê é que se acabou ficando em stand-by? Me digas que recusaste. Eu neste momento só entrava num reality se me pagassem muito bem. De resto, não entrava. Eu estou numa fase da minha vida que, portanto, já não sou anónimo. O primeiro é que tudo não podia entrar neste momento nestes realities porque não sou anónimo. Mas, segundo, só entraria, eu já não entraria pela exposição. Porque exposição já tenho muita. E tenho milhares de pessoas que me criticam. Portanto, não entraria só pelo dinheiro. Se me pagassem muito dinheiro. Porque eu é que lá vou fazer o jogo. Portanto, eu costumo dizer sempre, e tenho uma pessoa, muito minha amiga de um reality, que me dizia, eu vou para o reality, estou lá, faço confusão, faço polémica. Aquilo tem andamento, o jogo, e depois sou sempre eu que saio. Depois estão lá os outros, cagões, sentados, na poltrona, de férias, a apanhar sol. E as pessoas ganham o programa. Mas isso é que acontece muitas vezes. Acontece, claro. Porque as pessoas gostam muito desses registros. As pessoas não gostam... As pessoas têm em mente pessoas sinceras. É que temos muitas vezes o pessoal que vai para este tipo de programas, fazem barulho, até se queimam por vezes, criam o jogo, queimam-se, são os primeiros a sair e não são os primeiros. Mas calhar saem ali para meio do jogo e chegam ao fim aqueles que menos... Mas has de pensar sempre nisto. Se alguém te criticar, tu não vais gostar que te critiquem. Percebes a ideia? E muitas das vezes é aquilo que acontece dentro do reality. As pessoas não criticam, estão lá, apacatas, e as pessoas gostam muito desse registro. As pessoas nunca gostaram de pessoas sinceras. Mas são as pessoas sinceras, eu pelo menos para mim, eu sei que daqui a dez anos, sei que fui sempre sincero e genuíno com todas as pessoas. Sei também que as outras pessoas com quem eu deixei de falar foi sempre por ingratidão por parte delas. Todas as pessoas que não falo neste momento, conhecidas, foi porque eu me quis afastar, por não serem gratas àquilo que eu fiz por elas. Porque eu já dei muito a muita gente. E se eu disserte a ti que até hoje, aquilo que me deram de pessoas que eu conheço, famosas, é a amizade, o carinho e o amor, que para mim é o mais importante. Não é o dinheiro, nem a exposição que me possam dar. E muitas dessas pessoas com quem eu já deixei de trabalhar foi porque não foram gratas em termos de amizade e de gratidão. Acho que nós temos que ser gratos uns aos outros. Eu ajudo-te, acho que tu pelo menos tens de ser grato. Eu não tenho de estar-te a cobrar que te ajudei, mas tens de ser grato, ter um respeito pela pessoa. É como os meus pais, eu sei que eles me ajudaram sempre, são os meus pais. Eu tenho de ter gratidão para com eles, para sempre e respeito por eles e carinho. Para sempre, percebes a ideia? Eles apoiam-te neste percurso e neste percurso. Os meus pais não ligam muito a isto. Não deixam-te... Não veem nada sequer. Deixam-te estar à vontade de fazer o teu registro de percurso. Eu também faço aquilo que quero. A realidade é essa, os meus pais mesmo que não gostassem... Sim, o que eu te digo nisto é que podiam estar mais presentes ou menos... Ah, mas eu prefiro que eles estejam... Eu nunca expus os meus pais. Eu prefiro que eles estejam de fora. De fora e não existam neste jogo, porque é um jogo que eu jogo e vou jogando sempre. Tu vês isto como um jogo, este meio da televisão. A televisão é um jogo. Sim, e é um jogo onde há muitos interesses. Ambos sabemos disso. Claro, mas a pessoa vai jogando um jogo. E é um jogo que tem patamares diferentes e não estamos sempre nas luzes da ribalta. Há preciso haver um trabalho, um trabalho contínuo para se aproveitar as oportunidades certas, nos momentos certos. Também tens essa noção. Como é que lidas com isso? Não estou muito preocupado com isso. Flui naturalmente? Eu não estou muito preocupado com isso, sabes? Estou numa fase da minha vida que eu não estou muito preocupado se vai haver televisão, se não vai haver. Mas está a haver, está a haver. Sim, mas na questão de um sítio de amanhã, mas também não estou muito preocupado se vou ter oportunidade ou não vou ter oportunidade. Porque eu facilmente consigo dar sempre a volta por cima. E foi aquilo que aconteceu sempre. E que estratégias é que usas nesses casos para conseguir dar sempre a volta por cima no meio da televisão? A minha inteligência. É lá. Isto parece um casting para o Big Brother. Não, estamos fora. Estamos fora. Tudo aquilo que faço na vida é com a visão sempre. Eu não faço nada por fazer. É comum numa escada de xadrez pensar já no que é que vai acontecer a seguir. A comunicação é montar o leite de xadrez. Os espiões são o público. Eu sou a última peça que faz o checkmate. Faço o checkmate quando não adotenço nessa peça e ganho o jogo. Mas dá para fazer um checkmate com o peão. Dá para fazer checkmate com o peão. Mas sim, neste caso sou a referir que as pessoas todas que me criticam sou o peão. Sou o peão. Sou eu a última peça que faz o checkmate. Porque são elas que me criticam mas estão-me a dar aquilo que eu quero. Sim, porque quanto mais que falem bem ou falem mal, mas falem. Aliás, há uma expressão... Pelo menos no TikTok teve dois milhões de visualizações. Exatamente. Há uma expressão que é haters make me famous. Não sei se já ouvi-te falar antes. E para falar nisso, na música, tu lançaste também agora um som recentemente. Não sei. Agarra no pepino. Não fizemos o teste de som hoje. Não fizemos o teste de som. Era bom teres feito o teste. Aliás, nem introduzimos as conversas da elite, mas começámos logo na conversa. Assim uma conversa logo adribulada. Mas você tem tempo de fazer essa produção. Fazer teste de som. Fazer a produção do pepino. Nós normalmente fazemos sempre um teste de som antes de começar a conversa. Mas eu não posso cantar música. Claro. Não, teste de som não é cantar música. Leo, tu vê lá no que é que medes. O teste de som é fazer... Fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ou então, neste caso... Nós fazemos. Neste caso, fazer ali uma palavra ou outra da música. Não tem que ser cantar a música. Não é assim que funciona. O que tu é que te orientas a essas coisas. Mas no caso, você não pode introduzir o pepino. É isso? Não, eu não posso cantar mesmo nada relacionado porque o meu portão não deixa. É mesmo a regra que nós temos. Só mesmo em canais? Só mesmo em playback. Não só canto em playback. Ok. Não posso cantar mesmo. Então isso nós metemos a música já pode? Não. Isso a música pode estar a dar. Eu não posso ir a cantar-se por cima. Ok. Não, a música é pública. Pode ser em qualquer lado. Toda a gente pode utilizar agora. Eu cantá-la e não canto. E onde é que veio essa ideia de lançar a música? De forma estratégica. Ok. Para chegar a um determinado objetivo. Não. Se eu falasse que a letra da música chamava-se a mesa é bonita, não pegava. Porque é uma coisa super normal. A garra no pino é uma coisa outra vez fora do normal. E as pessoas fizeram aquilo que eu queria. Então isso faz parte de uma estratégia a teu ver inteligente para chegar a um fim. Claro. Porque eu não estou nada preocupado. Completamente indiferente para mim aquilo que as pessoas possam achar de mim. Porque eu lido com muitas pessoas diariamente, mas que me conhecem em vida. Eu não me conheço em vida. Enquanto pessoa, enquanto rapaz solidário, que ajuda muita gente e gosta de dar. As pessoas não me conhecem. Eu por lançar uma música a garra no pino sou... Como chamam? Porco? Ou sou jabardo? Ou sou chulo? Oportunista? Já li tanta coisa sobre mim. Mas porquê por que tens lançado a música? Não estou a falar da música, mas estou a falar também de programas que já fiz. E de pessoas que estejam associadas. As pessoas, a conexão que têm são este tipo de perguntas, de respostas, de oportunistas, chulo. Como se eu de lançar uma música fosse chulo? Chulo de quê? Eu fiz a minha música com o maior portor português, o Ricardo Landon, que escreveu as músicas todas de Tony Carreira. Portanto, o meu mérito deve ser... Tenho de ter um grande mérito, porque o Ricardo Landon não escreve músicas destas para ninguém. Escreveu para mim. E é isso que eu tenho para dizer, porque é a realidade. É o mesmo produtor que o... Sim. O Ricardo Landon escreveu as músicas todas em Portugal. Ricardo, do Tony Carreira, da Agatha, da Rebeca, o Sérgio Rossi, tudo o que é cantores famosos foi ele que escreveu. Tudo. O Sérgio Rossi e tu têm uma grande proximidade. Isto também pode ter motivado um bocado de teres te lançado para esse meio? Não, não, não. Foi uma coisa independente. Não, porque eu não sou cantor, eu sou um entertainer. Fiz como um entertainer. Ok. E o Rossi e tudo. Eu e o Rossi portamos nos rindo. O Rossi é cantor mesmo. O Rossi é cantor. O Rossi é diferente. Sim. Eu nasci para a área da comunicação e para isto o showbiz, o Rossi é cantor. A música, por acaso, foi ele que a escreveu, o Ricardo Landon. Mas a ideia foi minha, foi a partir do meu e disse-lhe, eu quero que escreva uma música porque quero fazer no bucket list, que é as coisas que temos que fazer antes de falecer. E disse-lhe, está lá a dizer, entrar no reality show já estava ou já tenho? Entrei. Escreva uma música. Aliás, já entraste em vários. O First Dates também é um reality show. Já entrei em muita coisa. Já entrei em muita coisa. E qual é que é agora a tua perspectiva? Aliás, vamos por isto de outra forma. Esta entrevista vai estar assim mais ou menos na altura em que vai começar o novo Big Brother. Ok. Qual é a tua perspectiva para o que aí vem? Até porque o anúncio é sempre revolucionário, inovador. O flop. O flop. É a única coisa que eu tenho a dizer. Achas que vai trazer realmente algo de diferente? Vai ser péssimo demais, para ser verdade. Mas eu também estarei cá para criticar, como sempre faço. Porque eu acompanho realitys há nove anos e se eu não gostar sou a primeira pessoa a criticar. Eu tenho muita gente da TVI que me segue, portanto não... E as pessoas sabem muito bem que eu dou a minha opinião, portanto não há ninguém que me impeça de a dar. Sou livre. E vamos ver. A TVI, tanto a TVI como os outros canais, lançam sempre programas que prometem ser inovadores. Quando se vai a ver, não tem nada de inovador. Eu acho que é sempre o mesmo registro de pessoas. Por acaso estes Big Brother não. Porque os casas de segredos lá vão top, cheira sempre tatuados, bombados. E as mulheres sempre tatuadas, nada. Bombadas, novinhas, loiras, não sei o quê. E estes Big Brother já têm sido coisas diferentes. Já têm sido pessoas de 40, pessoas mais de 20, mais de outros registros. Estão a prestar nisso, não é? E eu acho muito mais engraçado. Mas eu não acredito que eles consigam agora desvincular que vai ser diferente deste Big Brother. A casa sim será diferente, mas de resto não... Aliás, até noutros programas que estão agora a ser criados, de amor e não sei o quê, começam cada vez mais a procurar um público mais sénior. Isto tu achas que pode ser para tentar desvincular um bocadinho daquilo da malta nova. Porque normalmente o público sénior não tem nada a perder. Aliás, não vamos mais longe. Mas nós tivemos um... como é que se chama? Tivemos um participante agora num programa, num reality show da TV, muito recentemente. Naquele do... que se encontra-me durante uma semana numa casa. Sem hombro acontece. Exatamente. Encontra-se logo durante uma semana. Ah, eu vi que se vejaram logo. Sim. Que participou connosco, mas não deve ter sido na mesma vez que tu. Foi por várias fases. Participou também no First Dates. Aliás, foi no mesmo voo que eu, que o First Dates foi gravado em Madrid. Sim. Foi no mesmo voo que eu. Mas se eu me lembrar, tu não vieste nessa, tu deves ter ido numa segunda edição. Eles é que juntaram os nossos episódios. Não me lembro. Não me lembro. Mas há lá um participante, na casa dos 60, 70 anos, que realmente participou no First Dates também. Ou seja, começam a procurar aqui e puxar um bocadinho mais também outras idades, outros públicos para este tipo de programas. Achas que isto pode ser a mudança ou não vai ser isto que vai... Não sei. Os reality shows têm a ver muito com carisma. Se a pessoa não tem carisma, enquanto concorrente, não terá nada a que oferecer. Tu tens bastante experiência nisso, porque estás muito no meio. E por já teres participado, porque conheces muita gente no meio, porque conheces muita gente dentro de mall e TVI. O que é que tu achas que realmente eles procuram num participante de um reality show? Honestamente, neste momento não te sei dizer, porque... Muda constantemente isso? Não sei. Acho que eu já vi castings que realmente... Maus demais para ser verdade. Que não se percebe realmente o porquê. Como é que entraram? Não, nem sei como é que tiveram a oportunidade sequer de serem escolhidos para entrar. Sabes que eu já fiquei com a sensação ao ver estes programas que percebo claramente que alguém entrou e disse, é pá, percebe-se, não é? Por um motivo ou por outro, mas percebe-se. E há outros que eu não consigo desvendar como é que esta pessoa foi escolhida. E sabes que há muitas faces de casting para estes programas. Agora já não é como antigamente. Agora há três faces de casting. Chegou a haver cinco, seis faces de casting. Antigamente eram sete, oito faces. Exatamente. Neste momento são três, quatro. Fala-se com a voz e a partir daquele momento... Mas é sempre uma incógnita. O momento da entrada dentro de um reality. Portanto, tu até ao último momento podes não entrar. Exatamente. Nunca dão confirmação de nada. Não, não, não. Eu, por exemplo, quando entrei no Labontop eu saberia que ia entrar por outros motivos. Mas neste momento, há pessoas que sabem que vão entrar e que está tudo à moar. Mas tenta sempre não passar essa mensagem aos concorrentes, não é? Não. Há concorrentes que são amigos de alguém, de alguém, de alguém. Sim, sim. Isso continua a existir, não é? Continua a existir, não é? Porque eu posso... Tu podias ser muito meu amigo, mas se chegares lá e não tiveres carisma, eles não te querem. Claro. E achas que é principalmente o carisma? O carisma é o principal. Não tem tudo o que é na vida. Pessoas acanhadas, pessoas que não falam, pessoas com medo de dizer aquilo que acham. São pessoas que não acrescentam nada. E de onde é que veio agora também a tua proximidade? Porque eu sei que te aproximaste muito da Sandrina, da Teresa. Isso surgiu naturalmente após o reality? Já havia algum... Não. Comecei a agenciar. Comecei a agenciar e aproximaram-se? Comecei a agenciar e tornei-me... Pronto. Uma amizade muito forte, muito grande. Que pronto. Que se mantém. Treinos? É uma coisa que não tenho nem tempo. Que não tenho. Eu faço muita coisa durante o dia. 50 mil coisas ao mesmo tempo. É uma coisa que custava? Já tentaste? Já tentei, mas não tenho paciência. Eu tenho muitos dinásios que me querem patrocinar. Eu não tenho a tempo. Em tempo também não tenho muita vontade. E depois também recorro muito às cirurgias plásticas. Portanto não há... Acabas por isso a panda guia o sol com a peneira. Porque não tenho tempo. E não posso estar parado. A se parar... Eu normalmente costumo dizer... Vou a casa dormir, mas tenho que andar o dia todo fora. Porque a minha cabeça não pode estar parada em casa, fechado. Como se nada fosse. Isso nunca deu para mim. Acabas por ser comunicativo. Acabas por ser uma pessoa... Claro. Eu nasci para isto. A comunicação é uma coisa... Muitas pessoas estão nas faculdades a tirar a comunicação social. Mas a comunicação não é o professor a dizer que comunicação é uma forma de se expressar. A comunicação ou se nasce ou não se nasce. E mesmo que dê muitas formações e coachings, as pessoas não se tornam comunicativas. Porque a comunicação tem que nascer o dom. Tem que nascer. Em relação a onde mais os anos vão passando, o dom vai ficando mais apurado. Eu sinto que hoje a minha comunicação é nata. Eu já trabalhei na VOG Portugal, na GQ Portugal. E nas televisões passo todas. Já fiz gestão de empresas de não sei quantas marcas. Fora de todas as outras pessoas que eu trabalho e as marcas todas que eu ainda hoje trabalho. E tem tudo muito a ver com isso. Ó Leo, e o que é que dos canais onde tu já estiveste, o que é que te marcou mais? Qual foi o canal que te identificaste mais até hoje? Porque neste momento eu sei que tu estás na CMTV como comentador. Mas é esse realmente o teu canal de sonho ou tu tens outro objetivo? Eu gosto da CMTV. Não, não tenho canal de sonho. Não tens um objetivo? Eu não tenho canal de sonho. Eu não tenho um objetivo. Eu faço as coisas conforme vão aparecendo. Não tenho um objetivo. Sem expectativas? Sem expectativa. Porque se nós formos sem expectativa... Imagina, sou comentador lá. Mas imagina que... Diziam-me assim, olha... Vais começar como comentador. Vais comentador. Enunciei nas redes sociais. E depois eu tinha expectativa ao lugar. E agora sou comentador, sou muito bom. E depois só me chamavam duas ou três vezes. Não me chamavam mais. Percebes? E então? Claro que eu sou comentador fixo. Já fui umas 30 e tal vezes. Claro que estou à vontade. Mas não tenho expectativa. Se de hoje para amanhã me disserem a mim que eu já não vou mais, pronto. O que é que eu posso fazer? Eu sei o valor que tenho, o talento enorme que tenho e nisso não me aflige. Não tenho o objetivo de nenhuma televisão. As televisões que me contratarem, que pagarem para eu ir, eu vou. Portanto... Na CMTV, tem estado neste momento, a par também com este tipo de parceria, de comentário que criamos contigo, tem também estado outros participantes de Realty Show? Sim, quase todos. Tem estado a intervir aqui com... Vão entrando, um ou dois diferentes, vão entrando para comentar, sim. E sempre com o meu propósito, documentar situações atuais da imprensa cordosa. Exatamente. Ok. Como é que... Isso é uma rubrica semanal? Assim que funciona? Não, é duas ou três vezes por semana. Sim. E sempre temas diferentes relacionados com o que tenham a acontecer do dia a dia, da semana, com a imprensa cordosa. Quais são os meios de comunicação que mais vezes te mencionam? Seja para o bem, seja para o mal. A imprensa? A imprensa. TV Guia, Correio da Manhã, Flash, Dioguinho, que é um dos mais famosos de todos. Mas o Dioguinho não costuma propriamente criticar, digamos assim. Já vi dos dois géneros, mas ultimamente... Não há... Sai quase sempre. Olha, o que é bom, porque normalmente o Dioguinho... Mas não há problema, porque eu dou muito bem com ele. Pronto. Televisão, hiper FM, selfie, fofoquei, cosquizes... E no Twitter, então, é descomunal. É 50 mil comentários sobre mim. E quais destes meios consideras que são mais positivos nas notícias que te fazem? Ou não te preocupas propriamente com isso? Nada. Não lê nada do que dizem. Não lês? Não, nem lês. Mas partilhas nos stories. Partilho, porque me dá graça a forma como a imprensa escreve as coisas. Agora, ou que escrevem-se comentários e tudo. Eu vejo-os de ilusências analistas e acho piada. E partilho e digo, ok? Aliás, nós no outro dia trouxemos aqui um convidado, que no dia a seguir era trend número 1 no Twitter. Um assunto que nós falámos aqui, que foi... Mas que acho que foi o pior convidado que trouxeste aqui. Tens acompanhado? Não acompanhei, mas... Só ouviste esse. Mas eu conheço a pessoa em questão. Conheço a pessoa. E acho que foi a pior pessoa que podias trazer aqui. Não quero que lhe passem isto para esta entrevista. Isto fica cortado. Lucas, consegues cortar ou já não vai a tempo? Calma, moleque. Tranquilo. Isto não. Estás habito ao das cenas de 500 mil visualizações. Isto é uma cena tranquilo para já. Porque imagina, se ele viesse bater de frente comigo. E eu não... Eu prefiro. Sabes que eu nunca digo aos meus amigos se há algum problema. E não queres dar protagonismo? Não. Eu saio para a noite com segurança. Sempre. Sempre. E isso é porquê? Pela tua exposição? Pela exposição. E porque eu não quero que ninguém me toque sequer. Quero estar sossegado. Eu vou à noite. Tenho que entrar pela... Vou para uma discoteca. Tenho que entrar sempre pela zona VIP. E tenho que ficar sossegado. Não quero que ninguém me toque. E tu achas que o facto também de teres esta parte de partilhar a tua opinião em televisão recentemente... Constantemente pode... Não. Explica-se a algumas pessoas. Eu nunca me aconteceu ninguém na rua me abordar a dizer que não gostava daquilo que eu comentava. As pessoas dizem que às vezes eu me posso exceder um bocadinho. E realmente às vezes posso me exceder um bocadinho. Mas é a minha opinião. Portanto, tu também podes dar a tua opinião que achas que está ali alguma coisa mal na rua. E as pessoas... O que me dá mais raiva muitas das vezes é que as pessoas passam na rua por uma mulher com o cabelo que não está pintado. Uma mulher que seja um bocadinho mais gorda. Uma mulher que esteja mal vestida. Ou um homem. Vice-versa. Estão sempre a criticar. Olha aquela mal vestida. Olha aquela gorda. Olha aquela feiosa. Olha aquela desdentada. E as pessoas esquecem-se que eu quando comento são coisas... Factos. Coisas que... Atitudes que as pessoas tomaram. Posições. E que eu dou a minha opinião. As pessoas quando passam na rua e chamam gorda a outra pessoa desdentadas. Isso é uma coisa muito grave. Percebes a ideia? E as pessoas depois me dizem que eu me excedo. Não. Eu não me excedi. Dei a minha opinião. As pessoas quando passam na rua. As pessoas têm a mania de autocriticar umas às outras. Assim. Livremente. Gratuitamente. Gratuitamente. Livremente na rua. Isso sim é que é grave. Porque em Portugal existe muita gente a passar depressão. E por bullying. E muitos complexos. E que as pessoas muitas das vezes ninguém sabe. Uma palavra mal dita. E que a pessoa fica marcada para sempre. E... E pronto. Eu também não estou muito preocupado com isso. Acreditas que este tipo de... Este meio é um meio que tem... Coisas muito boas. Mas também traz alguns desafios. E esta parte da crítica alheia. Vês como um desafio? Ou para ti é uma coisa que lidas bem? Como eu te disse. Eu nem quero saber das críticas para nada. Pergunto isto porquê? Eu vejo este trabalho. Acho que se pode chamar um trabalho como comentador. Sim. Um trabalho com uma grande dualidade. Que é ao mesmo tempo. Estão-te a pagar. Para tu... Dás a tua opinião. Para tu falares porque tens qualidades para comentar aquele tipo de situações. Mas por outro lado. Nós sempre estamos a comentar pessoas. E comentar pessoas tem sempre... Tem sempre um... Mas para mim é fácil. Porque eu nunca vou comentar sem saber facto. Comento sempre com precisão. E se tiver que chamar alguma coisa chamo. Porque eu nunca me coibi de dizer aquilo que eu sinto. Por isso é que sempre que eu vou comentar. Sou notícia em Portugal sempre. De todo lado. A minha vou lá comentar. Certamente. Que... Vão ser comentado em todo lado. Mas pronto. Já estou habituado. É uma coisa que já... Sabes? É a mesma coisa que... Eu já estou tão habituado. Se fosse há uns tempos atrás. Há dois ou três anos. Que não saía na imprensa. Quando eu saía a primeira vez. Eia. Quando eu saía a segunda vez. Eia. Hoje. Já saí 50 mil vezes na imprensa. Tudo que é sites e coisas de fofocas e revistas. Já é uma coisa que eu não quero saber. Percebes? Não... Tu saíste de um reality show. E isto são palavras tuas. Por amor. Claro. Como é que neste momento... É... Força. Depois dá para cortar outra vez, não dá? Não sei. Onde é que estás? Acho que já estamos em direct. Por isso. Agora já estamos em direct. Vou dizer para descerem. Está bem? Número 11. Está bem? Depois... Vou... Que entenda para rir assim. Quando ele sobe... Quando ele sobe, fica logo do lado esquerdo. Os prédios. Desculpa lá. Estou a tratar aqui de jantar a duas irmãs. E isto é outra coisa importante. É... Como é que tu consegues conciliar isto tudo ao mesmo tempo? Olha... Eu pelo caminho vim a dizer isso a você. Espera aí. Podem descer que já estão aí para vos levar ao jantar. Está bem? Estão? Sim? Vá. Pois eu daqui a nada já te ligo para te ir buscar. Beijinho grande. Boa jantar. Tchau, tchau. Já agora. As irmãs do Ronaldo gostam de comer saudável? Ou é uma cena assim mais... Sabes que é uma coisa que eu não posso falar. É nada relacionado com... Só assim... Uma dicazinha só da alimentação dela. Como... Mais ou menos equilibrado. São pessoas normais. São pessoas normais. Sabes que quando tu não estás inserido neste meio... Tão perto de pessoas conhecidas... As pessoas veem como pessoas diferentes. Como eu já estou habituado. Eu vejo isto de uma forma tão pacata que eu... Eu dou-te um exemplo. Nós fomos capazes de ir almoçar uma tasca. E fomos. E ainda hoje fomos almoçar uma tasca porque não... Não há... Caio essa coisa. As pessoas é que acham que... São famosos. São ricos. Não sei o quê. Ricos entre aspas. Eu não sou rico. E que não vamos a restaurantes sem ser aqueles restaurantes de XPTOs. Com grandes sobremesas. Te garanto aqui... Que quase todos os que vão a esses restaurantes... E que metem fotos a pavonear-se... Custa-lhes a pagar a conta. São tesses que nem um carapau. E essas cara não lhes custa quando vão, não é? Não. Eu vou te ser muito sincero. Porque eu sou muito franco. Eu não pago. Em realidade. Eu vou jantar fora. E almoçar fora. E nunca paguei. Nunca paguei. Seja no Norte. Seja no Algarve. Luca, temos que combinar aqui com o Léo para irmos ao Ramirez. Ou então... Olha... A rota também é bom. A rota é 24. Patrocina o anorato. Sim. Não pode. Tem o número 11. Eu adeiro a morada. Eu não sei. Eu fui com elas. Quando tu sobes a rotunda... Oferecem eu, oferecem-lhe. Portanto, vens a desacabar. Entras, fazes uma rotunda, fazes outra rotunda. Vens a subir. Não é aos prédios novos, é-vos a seguir. O Norato é agora. Eu vou estar vendo isso. Do lado esquerdo. O Norato. Isto é só o início de uma boa parceria. O Norato. Espera aí. Ô Luca, meu. É tão... Desculpa, vou invadir aqui o sério. Porque assim... Eu nunca recebi patrocínio também não. Já trabalhei por você, o Norato. Eu vou aí. É? Pronto. Olha... Eu vou confidenciar. Eu hoje até tinha um jantar no Norato. E não fui porque não quis. Cancelaste para dizer podcast. Não. Nós não tínhamos... Quisemos descansar. E realmente eu ando muito cansado. E pronto. E acabei por não vir. Mas era com a Dolores. Era com quem? Com a Dolores. Apanhei-te agora. Por isso já descobri que aquela come boa comida. Porque lá come-se bem. Nós lá comemos... Lá come-se bem. Que eu gosto muito. Nós comemos muito. Epá. Tenho que esperar 5 minutos porque isto agora está aqui o jantar ali pendente e não tem ninguém. Epá. Ninguém recebe o jantar, meu. Não manda para aqui. Vamos passar a morada. Manda para aqui. Indokujimo no piso. E ainda tenho uma miúda do The Voice à minha espera para jantar. Vamos ver. Não está fácil. Já? Já. Pronto. Quando resolver isto vai começar a liar a miúda do The Voice. Ah, é? Olha, foi a Estela que me deu. A Madalena do The Voice está lá no teu... Está menando, não está? Já lá vou, está bem? Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Leo, isto é uma coisa muito importante a gente esclarecer aqui. Porque a malta neste momento não está a perceber quem é que está a entrevista. Se é com quem é que está a entrevista. Isto está em direto? Isto está em direto? É em direto? A malta está a perguntar nas redes sociais. Está na direto. Está na direto. A malta está a perguntar nas redes sociais. Com quem é que é a entrevista? Se é com... Claro que não está em direto. Ou se é com o Leo. Tu pensas que não está? Havia de ser bonito estar em direto. Não está nada. Onde é que está o telefone? Não está nada aquilo, não é? Então, tu tiveste um real texto e não sabes que há câmaras de todas as fórmulas efetivas. Aquilo não é. Eu não estou em direto para a análise. Mas diz-me lá, como é que tu consegues lidar com isto tudo? É porque é muito... Ouve, tu estás numa entrevista... É que se isto fosse um podcastzinho qualquer, eu percebia, mas não. Faz uma entrevista, montes de gente em direto a ver e estás a atender chamar. Eu nem quero imaginar como é que isto... Como é que consegues? Epá, porque eu trabalho com muita gente ao mesmo tempo. Portanto, ter-se restaurantes com dentistas, depois com... Ainda hoje, o peso de ginásio, a fisioterapeuta... Pronto, é muita coisa ao mesmo tempo. São 50 mil coisas à minha cabeça. Mas a realidade é que eu acho que nasci para isto. Portanto, isto tem de se nascer. Mas claro, isto tem muita coisa para a minha cabeça. Eu desde que acordei, tem sido um dia para esquecer. E quando é que desligas um bocadinho? Tens tempo para isso? Não, eu nunca desligo. Não sentes essa necessidade? Nunca desligo. Não, o meu raciocínio está sempre a alcançar. Eu sou uma pessoa que responde demasiado rápido, porque o meu raciocínio funciona de uma forma extremamente rápida. E por norma, eu quando estou a dormir, e quando estou deitado, estou sempre a pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Formas de faturar, formas de parceria, forma de... esta pessoa, esta pessoa... pronto. É assim que eu leio diariamente. Como é que são aqui as tuas perspectivas para o futuro em relação à televisão? Objetivos, digamos assim? Não tenho. Nada mesmo. Não, não tenho. Nada. Ou seja, o teu objetivo neste momento é amanhã és a CMTV comentar. Sempre que está assim estipulado, mas não tenho objetivo, o que tiver que ser será... O mais importante para mim é ser feliz. Eu não me estou muito preocupado com o que é que terei amanhã. Olha, imagina. Dois para amanhã, pum, parou a televisão. Por que isso seja temporariamente? O que é que tu fazias? Youtube, redes sociais... A melhor resposta que eu te posso dar é que isto nunca terminará. Só terminará no dia em que eu decidir. Não, essa foi forte. Em realidade, isto só vai terminar quando eu decidi para mim próprio. Essa foi forte. Eu acho que nem a Cristina... Quer dizer, a Cristina se calhar te mandava uma dessas. Sim, mas eu montei uma máquina por trás de mim. Tenho uma máquina muito bem formada. Tens uma equipa contigo? Não, sou eu sozinho. Sou eu sozinho. Sim. Por isso é que toda a gente diz que eu sou uma grande máquina. E realmente sou uma grande máquina. Eu considero-me uma grande máquina. Porque eu tenho... Para a idade que eu tenho e... Tens quantos? 25. Para a idade que eu tenho e para tudo aquilo que eu já fiz. Para as pessoas que eu já trabalhei. Não é para todos. E sem cunhas. Tudo com o meu trabalho e com o meu talento. Tudo. Eu não conhecia famosos. Não tenho ninguém da minha família que seja a televisão. É tudo desconhecido. Tudo o que eu consegui foi com muito trabalho e muita dedicação. E pronto. Podes-me passar aqui, resumidamente, até para contextualizar o pessoal lá em casa. Quais são os programas que te foram alavancando desde o início? Sei que já tiveste algumas participações em programas mais do forno intelectual. Depois o lavão top. Eu tornei-me conhecido porque aparecia na casa dos segredos. Casa dos segredos? Sim. Eu comecei na casa dos segredos 2. É o meu. É o meu. Espera aí. Agora é um contacto... Não. É um despertador. Eu... Era para dar... É da TVI? Espera aí. Estou numa entrevista com o leoqueiro. Já ligo. Sim. Obrigado pela compreensão, Cristina. Dá um beijinho. Um beijinho. Pronto. Está... A Cristina... Não. Mas o que ela percebeu disse? Ah, não. Continuas. Mas ela sabe quem eu sou. Portanto, não. E tu ainda, no outro dia, também mostraste-te a favor com algumas das decisões que ela tem estado a tomar. Eu até defendi. Eu até defendi. Porque eu sinto muito daquilo que fazem com ela, fazem comigo. Eu não outra vez doei 1500 refeições e para as pessoas é como se eu não tivesse doado de comida. E estão aí outros cagões que andam sempre a pavonear nas redes sociais e que não ajudam ninguém. Eu pelo menos doei 1500 refeições. E as pessoas... Como é que conseguiste fazer isso? Tenho muitas empresas. Criaste sinergia mesmo para poderes, focado em ajudar algumas pessoas... Eu tenho muita gente que gosta de mim. Muita gente. Muita gente. Não é para ser convencido, mas eu tenho muita gente que gosta de mim. E só os anónimos é que não gostam de mim. Eu só lido com um jeito conhecido. É a realidade da minha vida. Tenho uma ou duas pessoas anónimas que fazem parte do meu leque de amigos, que nunca me pediram nada. Tudo o resto era só para sugar. E este meio é só para sugar. Ou és inteligente demais e não deixas de sugar ou sugam-te e caes. Mas, como eu escolho as pessoas certas e só tenho duas pessoas ou três na minha vida, minhas amigas que não são conhecidas. O resto é tudo gente conhecida, mas que eu também sei o que posso contar e o que valem. E todas as pessoas que estão na minha vida é porque eu gosto e porque quero. Porque eu não estou com ninguém na minha vida, seja conhecido, seja quem for, se eu não gostar. Pode ser ter tudo o que ela tiver e ser mais famosa. Se eu não gostar e não sentir que é boa pessoa comigo, é um corte louco. Sabes que estas entrevistas têm tido uma coisa em comum. É uma ligação de umas pessoas muito mais do que noutras ao fitness. E eu mesmo assim decidi convidar-te. Porque já te conhecia, já tinha estado no nosso ginásio. Na altura não eras tão famoso como agora, mas já começavas a aparecer em alguns programas. E porque sabia que também estavas muito no meio. Acho que é sempre bom também trazermos outras áreas. Não nos focámos sempre no mesmo, trazemos outras áreas. E a nossa área é das áreas com mais mediatismo. É uma área com bastante mediatismo. E é aí que eu queria chegar agora. A televisão pode pôr muita gente de olhos em ti. E põe. Tu tens bastantes seguidores. No Instagram tem cerca de 30 mil. Outros tantos no Facebook. Isto põe muita gente de olhos em ti. Mas eu no Instagram tenho 30 mil, mas tenho 6 milhões de impressões por semana. E de contas alcançadas por semana, tenho à volta de 300 mil ou 400 mil. É muita coisa. Eu tenho. Se acharem minha conta privada, Jesus. Eu é que não deixo. Eu gosto de fazer este jogo. Vou fazer um jogo conforme apetece. Porque quem decide sou eu. Pões privado de vez em quando? Não. Não preciso. Quem quiser seguir sei. Quem não quiser não sei. Mas quando eu passo na rua elas sabem que eu sou. Portanto... É o mais engraçado do meio disto. Eu queria chegar a um ponto, Léo. Que é... Tu vês isto como uma forma de trazer algo diferente para as pessoas que te seguem? Tens um propósito nisto? De entreter e motivar para algo? Fazer as pessoas fazer uma ação? Não. Eu faço isto porque gosto. Eu não estou preocupado com as pessoas. Não estás preocupado com um fim. Mas sim, é algo que te satisfaz. Eu faço isto porque gosto. Te deixa bem. Porque posso proporcionar uma vida muito boa aos meus pais. Ainda agora ofereci uma operação à minha mãe. 30 mil euros aos dentes. Completamente gratuita. Portanto, são coisas que... Putos da minha idade. Tenho que trabalhar muitos anos para pagar isso a uma mãe. E as pessoas criticam-me muito. Mas pelo menos os filhos que tenham... Consigam trabalhar tanto. E que consigam oferecer aquilo que eu já ofereci aos meus pais. Que foi muita coisa já. Portanto, a minha mãe... Eu realizei o maior sonho da minha mãe ontem. Eu não estou muito preocupado porque o mais importante é os meus pais estarem bem e terem uma vida tranquila. E ninguém sabe que eles são meus pais. E vivem tranquilamente. Ainda hoje mobilei a minha casa outra vez. Também fui a parceria. E não vais fazer vídeos, fotos disso? Faço, faço. Hoje fui só a dizer que chegou, mas ainda nem sequer abri. Eu ainda nem tive tempo de abrir as coisas. Eu recebi secretárias, sofás e tudo. E ainda não tive tempo sequer de abrir e ver as coisas. Nada. E tu já pensaste em criar uma empresa associada a ti? Não. No fundo, para poderes também gerir todas estas personagens públicas. Eu ainda abri uma agência minha. Que é isso que está pensado. Mas também não é uma coisa que tenho... Porque a agência engloba contratos fechados e eu acho que ninguém é de ninguém. E as agências hoje em dia de publicidade são todas, para mim, um flop. Porque as agências... Quem lá está? Os marketeers, a treta. Para mim, em termos de comunicação, não têm o dom. Aquilo é... Recebem mil ou dois mil euros para fazer uma gestão de um Instagram. É avassalador, é vergonhoso. Esses valores, porque eles depois não percebem. Eu lembro-me que havia uma página que me patrocinava e a senhora dizia-me. Eu pago 700 euros para fazer a gestão do meu Instagram, uma agência de publicidade. E dizia-lhe, pago 700 euros. Mas só tenho 300 seguidores. Há quanto tempo é que esta agência está a conseguir? Há mais de um ano. Dizia-lhe, realmente as agências fartam-se de trabalhar tão bem. Eu tenho uma empresa, que eu não vou citar sequer, e que comecei a trabalhar com eles e há três meses, eles já têm 7 mil. Passaram com 300. Porque o trabalho... Porquê? Porque eu dou acesso, depois, aos meus amigos conhecidos. Que nós, nós, somos pessoas pré-dispostas a dar. Muitas das vezes não cobramos o nosso devido trabalho, porque as pessoas acham que nós somos obrigados a tirar uma foto e publicar no nosso Instagram. Não é mentira. Fácil estar nove anos. Trabalhei muito para conhecer as pessoas certas. Tive que mostrar o meu talento. Tenho que ter o dom e tenho que continuar a exercitar isto. Eu não posso estar a dar de mão beijada às pessoas do meu trabalho e dizer assim, não. Quero que eu faça uma publicidade deste vinho. Eu fomento aqui uma história. Não faço. Em realidade, não é ser o desumilde. É as pessoas perceberem que eu também tenho o meu talento, muito trabalho e que as pessoas não podem pedir borlas. Como acontece, por exemplo, com o Rossi. As pessoas acham que ele tinha que ir, por exemplo, cantar ali um aniversário porque conheceram ali ou lá. Não. É o trabalho dele. As pessoas têm que pagar por esse mesmo trabalho. Sendo amiga ou não sendo. Percebes a ideia? E é o que acontece connosco. As pessoas querem fotos para o Instagram, identificações. Pronto. E depois, quando eu vejo isso, eu considero que as pessoas só estão interessadas nisso. Não estão interessadas na pessoa em si. Procura um protagonismo através disso. Claro. Claro. Quem é que não procura? Toda a gente gosta de aparecer. Venha quem vier-me dizer. Toda a gente gosta de aparecer. É a mim que ninguém me diga que não gosta. Mentira. É mentira. Depende do tipo de projeção. Não. Tu estás aqui a fazer isto. Gostas do que estás a fazer, mas gostas de aparecer. Ponto de assento. Não há qualquer dúvida. Não há questão. Porque... Também é assim. Conhece alguém que tem um podcast que não gosta de aparecer? Claro, mas os falsos moralistas é que dizem... Não. Não quero aparecer, faço isto por... Não. Mentira. Fazem porque gostam, mas fazem porque também gostam de aparecer. Lógico. Aliás, muitas vezes... Normalmente não é só um motivo, não é? Procura-se bom conteúdo. Em alguns casos, não é? Bom conteúdo. Lógico que a pessoa tem que gostar de aparecer, senão não aparece efetivamente. Claro. E depois tenta trazer coisas que enriqueçam a sociedade. Claro. 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 Não tem que... Uma comunicação para o dois bicos. Uma comunicação para o dois bicos. Sim. E aquilo que ainda há bocado falámos. Sem entrar aqui em demasiados detalhes. Muitas vezes a gente pensa que está a passar uma mensagem e do outro lado está interpretada de uma forma completamente diferente. Não sei se isto já te aconteceu. Tu às vezes falas um assunto que nem... Pensas que aquilo nem vai levar numa direção nenhuma de polémica. E quando dás por ti... Por exemplo, falei... E quando dás por ti... Por exemplo, falei... Semana passada. Fui eu e a Teresa do Big Brother. E a Teresa falou da pipoca mais doce. Eu falei da pipoca mais doce. Quase do mesmo género. Disse só que ela... Já não lembro muito bem as minhas palavras. E a imprensa só fez notícia de mim. Em todo o lado. Eram milhares e milhares de comentários que liguei a Teresa e disse... Teresa, já viste? Tu falaste primeiro da pipoca e ninguém fez referência. E de mim, referência que eu critiquei, que eu enchevalhei, que eu não sei quê. Mas tu até tens fotos com ela. Sim, mas na minha amiga. Não, na minha amiga. Eu não sou fã de ninguém. Não tenho ídolos nenhum. Não idolatro de ninguém. Isto para mim não existe. Vejo alguém como referência para mim. Achas que ela é boa comentadora? Quem? A pipoca. É inteligente. É como eu. Tem uma máquina por trás dela que lhe dá as indicações, claro. Eu não preciso de máquina porque eu próprio sei fazer o jogo que ela faz. E ela teve 20 anos com pipoca mais doce. Ninguém sabia quem era a pipoca mais doce. Nunca vi na imprensa. No momento em que entrou o Bobby Brother, tinha alguém por detrás. Alguém muito inteligente. Nato em comunicação. Que lhe dizia a ela... Vais dizer isto? Vais fazer assim? Assado? E ganhou muitos seguidores. Não tinha noção que ela tinha esse suporte por trás. Até porque ela como é... Não estou a dizer que tem. Estou a dizer que eu considero que tenha. Porque eu não acredito que aquilo seja pré-pensado por ela. Acredito que seja pré-definido por alguém. Que alguém lhe deu as indicações certas com que rumo deveria ser aquele. Porque ela explodiu através daquilo. Explodiu, claro. E tem mérito. Acho que tem todo o mérito. O tipo de comentário dela é um tipo de comentário que tu te identificas? Não. E como é que tu vês... Isto é... Há aqui uma dualidade... Aliás, há um paradoxo aqui. Que é... Os concorrentes são essenciais para o programa acontecer. E muitas vezes temos comentadores que enchevalham concorrentes. Claro. Mas na realidade, sem os concorrentes o programa não havia e não havia comentadores. Até que ponto é que também deve vir o respeito de um comentador perante os concorrentes de um reality show? Vale dizer tudo? Ou devia haver limites? E depois, até que ponto é que a televisão também não incentiva isso? A televisão... Eu sou pior pessoa para falar desse assunto. Eu sou pior pessoa para falar. Porque a televisão é um negócio. A televisão não é mostrar aquela pessoa que está a passar fome. A televisão não é isso. A televisão é um nicho para faturar. E infelizmente, no mundo inteiro, o dinheiro é o que comanda isto. E eu tenho muita pena. Eu gostava, muitas vezes, de não ter dinheiro nem ser um influenciado. Sabe porquê? Porque é o dinheiro e a fama. Porque eu acredito, e não me interpretes mal, que é... Claro que se eu não fosse conhecido, se calhar não era convidado. Tu percebes o que eu quero dizer com isto? Vou acrescentar aqui uma coisa. Só para te explicar isto. Se tu fores ver os podcasts anteriores, tens pessoas que não têm mais do que 50 seguidores na rede social. Sim, mas estou-te a dizer, por exemplo, no teu caso. Se calhar o teu motivo é por estares no meio, sim. Sim, mas dizendo-te a ti que o dinheiro é a mesma coisa. Hoje em dia, tu pedes a um amigo qualquer para te pintar a casa, o amigo é capaz de dizer assim, Epá, não sei se tu o desprema, mas tu lhe desces a zelo. Epá, dou-te 100 euros. Tu vais, em 5 minutos, ele diz que foi ver a agenda, que foi falar com não sei quem e que já tem tempo. É verdade isto. E o dinheiro é uma coisa que eu, hoje em dia, não gosto. O dinheiro ajuda, compro o que me apetece, mas... É a pior coisa do mundo. É a pior coisa do mundo. E a coisa mais importante do mundo é o amor. E para mim, continua a ser a coisa mais importante. Se as pessoas soubessem realmente o meu dia-a-dia, é uma coisa muito bonita. Que eu, interiormente, as músicas que ouço, os pensamentos que tenho, as pessoas com quem eu vou ter. Faço coisas muito... Para interiormente estar sempre pleno e estar sempre em paz comigo próprio. Mas que as pessoas não sabem. Portanto, é uma coisa que eu também não me digo, claro. Não quero que ninguém saiba o que é que eu faço. Mas faço coisas muito bonitas. Consideras rituais, rotinas tuas? Considero. Porque eu sou uma pessoa... Nós temos que ter um equilíbrio. Nós não somos máquinas. Eu não sou a minha máquina. Há momentos que eu não me sinto em baixo. Faz parte. Não das críticas. Sinto-me mais vezes... Muitas vezes aquilo que eu tenho de pena é... Sempre gostei da fama. Hoje sei que os putos de toda a minha idade me conhecem. Sabes que não há muita gente que diga, eu gosto de fama. Não há muita gente que admita, eu gosto de fama, eu gosto de aparecer. As pessoas não admitem porque acham que vão ser mal... Mas é verdade, eu gosto de aparecer. O TikTok hoje em dia é o palco para que toda a gente quer aparecer, toda a gente quer aparecer. Ponto assente-se. Isto não há dúvida nenhuma. Mas eu estou numa fase que eu gostava de fazer aquilo que faço. Ajudar pessoas. E ao mesmo tempo, se calhar, que não houvesse... Eu não sei. Eu não tenho uma vida normal, como é óbvio isto não é uma vida normal. Mas ao mesmo tempo, se calhar, gostava de ter uma vida normal. Mas se calhar, se pensar em ter uma vida normal, fica a pensar... Não, eu se calhar não era bom para ter uma vida normal. Porque eu gosto desta vida. De ano norte a sul do país. Amanhã, por exemplo, vou para fora. Segunda-feira vou outra vez por fora. Depois amanhã tenho televisão. Sexta-feira tenho televisão. Depois domingo estou outra vez na televisão. Depois para a semana estou por fora, volto. Tenho outras quantidades de coisas para fazer. Depois para a outra semana começo o Big Brother. Começo outra vez o meu trabalho. Galas e afins. Tu tens estado nas galas? Sempre. Sempre. Estou nas galas, mas... Há coisas que também não posso dizer. Mas há muita coisa por trás de mim. E eu... Por isso é que eu tenho tanta coisa para fazer sempre. Porque eu também não gosto de estar parado. Eu gosto de... Tenho vários trabalhos. Para que de hoje para amanhã eu diga que fiz tudo o que me apeteceu. Tudo o que quis. E deixei a televisão e deixei isto tudo quando me apeteceu. Não foi ninguém que me disse, não. Não. Não tens valor nenhum. Não. Nunca haverá ninguém a dizer que eu não tenho valor. Porque as pessoas todas estão associadas a mim. Eu tenho que ter um valor brutal. É a única coisa que eu posso... Às vezes há-me vontade de rir porque é a realidade disto. Diz-me uma coisa. Temos muitas vezes jovens que querem entrar neste meio. E tu disseste bem, eu comecei nisto. Sem cunhas, sem contactos, fui construindo. Claro. Qual é o melhor conselho que tu podes dar a alguém que se queira lançar neste meio da televisão? Que gostasse, por exemplo, assim como tu, de ter uma presença num programa, ou de entrar num reality show, seja o que for. O mais importante é não ouvirem aquilo que as pessoas vão dizer. Os amigos vão dizer sempre que é impossível. A família vai dizer sempre que é impossível. Os amigos vão dizer sempre que é impossível porque eles têm medo que tu consigas chegar lá e sejas melhor que eles. Porque os amigos, muitas das vezes, não querem nunca que nós sobreseguimos mais que eles. E, pois é, não se iludirem com a fama, nem com... Ou seja, não é se iludir com a fama porque eles não se tornam logo conhecidos. É não se iludir com a questão de só acharem que querem ser conhecidos. Eles têm que fazer uma coisa com verdade. Eles têm que haver muita verdade aqui. Tudo aquilo que fiz foi sempre com verdade. As pessoas... Por isso é que eu te digo, eu fico às vezes magoado porque as pessoas dizem aquilo que querem sobre mim. E eu... E não correspondo de nada, não correspondo mesmo a 10% daquilo que é a realidade da minha vida. A 10%. Porque se as pessoas soubessem a realidade da minha vida e daquilo que eu tenho feito, não diriam as coisas. Eu comecei na televisão... Porque um dia eu chego a casa e ganho a mãe. Eu era gordinho e o meu professor de física... Eram miúdos a jogar, os meus colegas. E depois eram mulheres a jogar. E o meu professor de educação física, porque eu era gordo, os outros me regalizam. E ele não tinha mais que jogar com as mulheres. Eu cheguei a casa. Eu cheguei a casa e disse à minha mãe, olha... Nunca mais vou fazer educação física. E vou para a televisão porque a partir daí os meus colegas vão ver que eu sou diferente deles. E naquele momento, até hoje... E os meus colegas todos que criticavam e que na escola gozavam... Tenho que trabalhar o mês inteiro para ganhar aquilo que eu ganho muitas vezes num dia. E é isso que me dá gozo. É passar por eles. Eles sabem quem eu sou. O que é que eu faço. Os sítios que eu visito. Onde eu vou de férias. E os meus amigos famosos todos que eu conheço. E eles... São os zé-ningãs que me criticavam há uns anos e que achavam que eu ia cair. Porque as pessoas quando nos criticam é para nos pezinhar. Para teres uma depressão. As pessoas não querem saber. E eu hoje também não quero saber. Passo por essas pessoas e não falo a ninguém. A ninguém. Não falo a nada. Nem a ninguém. Eu saio de onde moro. As pessoas podem me querer cumprimentar. Tirar alguma foto. Mas depois eu vou à minha vida. Não vai acontecer muitas vezes o pessoal pedir para tirar foto. Fazer stories. Muitas vezes. Mas é que vais com segurança para a noite. Não. Eu vou com segurança para a noite. Não era nada em verdade. Eu vou com segurança para a noite. Como forma de me sentir mais protegido. Porque durante o dia a dia. Não há problema. Mas durante a noite eu não sei. Eu não gosto muito da noite. Porque acho que é uma coisa. Uma palavra mal dita. Uma coisa mal intencionada. E que aquilo depois gera ali uma coisa. E então. Eu gosto muito de ir seguro. Tem uma pessoa que vai comigo. E eu também estou mais seguro e tranquilo. Pronto. E é isso. Nada mais. Não pode ser muito incomodado mesmo para fotos. Não. Eu tenho muita gente que quer tirar. Ainda agora estive lá no Rio. Que é ou no Lust. E vi pessoas que queriam tirar fotos. Mas faz parte. Já estou habituado. Pergunta para um milhão de euros. Toda a gente diz que. Realty Show. És famoso. Ou a televisão. És famoso. Um, dois ou três meses. E depois acabas. Como é que alguém. Pode manter. O nível de. De. Popularidade. E construir em cima disso. Mesmo após um programa. Se reparás em Portoeldo. Os meus colegas são de Realty Shows. Só há sete ou oito casos. De pessoas com muito sucesso. Porque os outros todos. Tens a Fanny neste momento como comentadora. Eu adoro a Fanny. Sou muito amigo dela. Furtado também como comentador. Quem é o outro? Flávio Furtado. Flávio Furtado é péssimo. Já não está como comentador? Está como comentador. Mas é péssimo. Péssimo demais. Conseguiu o que ele queria no fundo. Péssimo demais. É péssimo demais. Mas porquê não te identificas com os comentários dele? Péssimo demais. E não preciso dizer muito. Mas pronto. Isto para dizer o quê? Estamos a falar apenas de alguns casos de pessoas que saíram e que realmente conseguiram. Eu dou-te um exemplo. Uma das pessoas que eu mais admiro. O Marco Costa. Mas o Marco Costa deu muita conta. Saiu e conseguiu criar uma popularidade alimentar isso. O Marco Costa foi inteligente e não foi armado em verdade. O Marco Costa foi sempre trabalhador e não teve vergonha nenhuma de dizer que era pasteleiro. E continuou sempre com o registro conhecido. Mas sou pasteleiro. Conhecido por ser por aquilo. E esses cagões saem dos realities e querem ir a sítios comer à borla, viver à borla, porque acham que são estrelas e rainhas da cocada. Mas daqui a três meses ou daqui a seis meses nunca mais fizeram mais nada nesta vida. Como é que isso pode mudar? Como é que se mudou o jogo nisso? Porque é que alguns casos têm sucesso nisso. Mas eu, por exemplo, é diferente porque eu agencio. Tu conseguiste continuar nesse momento. Mas eu agencio. Eu agencio. É uma coisa que eu já faço desde sempre. Eles quando entram no reality show e saem não sabem fazer nada disto. Aqui o que eu vejo em muitos casos de sucesso é... São pessoas que entram para lá com propósito. Obviamente. Quem tem propósito lá muitas vezes não chega com sucesso. Já tem um propósito. Vamos ver se percebes onde é que eu quero chegar. Imagina isto. Tu tinhas uma agência. Depois de um reality show projetou o teu trabalho de agenciamento. O Marco tinha a parte da pastelaria. Foi para o reality show e continuou a mostrar o que ele faz de especial na parte da pastelaria. Um PT. É PT. Entra no programa. Continua a mostrar aquilo que ele faz como PT. Depende. Há pessoas que chegam lá vazias. Aquele é muito bonito mas depois não tem mais nada para mostrar. Mas depende também do conteúdo que vai ser vendido. Percebes? É fácil de turpar. Claro. E tem que perceber se o conteúdo tem viabilidade ou não. Percebes? Eu, por exemplo, acho uma entrevista de uma hora. Muito tempo as pessoas ficam saturadas. Em realidade. Eu não estou a falar de mim. Estou a falar da pessoa em si que está a ver. Muitas das vezes não quer ver a uma hora. Porque tem que ser uma coisa muito precisa. Percebes? Por isso é que a televisão é uma coisa muito precisa. Não é a desreparar. É tudo muito preciso. Pronto. Também falo por mim porque eu... Isto é a minha área. Eu sou uma pessoa de estratégias de marketing e publicidade. Há que faço isto há muitos anos. E há coisas que eu... O meu Instagram é tudo estratégico. Desde as stories que eu publico. É tudo de forma estratégica. Horas. Coisas escritas. Tudo de forma estratégica. Pensas em tudo. Não fazes nada por acaso nas redes sociais. É tudo ter um plano para ti. Imagina. Não faz sentido comprar esta coisa. Como toda a gente faz. E tira-se uma foto e mete no Instagram. Isso não existe. Isso é fantuxada. Ou corto o cabelo e ponho uma foto. Fantuxada. Tem que ser coisas... As pessoas não querem ver que eu comprei isto. As pessoas querem ver coisas reais. Coisas com conteúdo. Quando comenta alguém. O meu Instagram dispara logo. 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 É uma coisa assim surreal. Aquilo tem muita aderência. As pessoas gostam é disto. De fofoca. De controvérsia. Polémica. As pessoas não gostam de coisas pacatas. Luca. Temos aí perguntas. Eu ia fazer uma pergunta. Que você fala em relação a... Não é verdade. Não é verdade. O negócio de fazer vidas. Estilo com as pessoas. Mas o fato de você colocarem fotos duas com o famoso. É você que promove eles? Ou eles promovem você dentro deste... Olha. Todos os famosos que eu ponho fotos. Todos eles me seguem. Portanto... Somos amigos. Não há... Todos os famosos que têm aí fotos. Todos me seguem no Instagram. E... Eu sigo muito poucas pessoas. Desde a mãe do Cristiano Ronaldo até os outros. Todos eles me seguem. Portanto. É a única coisa que eu posso dizer. Porque é que optas por não seguir ninguém no Instagram. Durante muito tempo não seguias ninguém. Qual é a estratégia? Posicionamento. Posicionamento? Claro. Seguir mil pessoas não é posicionamento. Tenho que seguir o mínimo possível pessoas. Porque o meu pai sempre me ensinou que... Amigos é quem está em nossa casa. Conhecidos é quem está cá fora. E isso é a maior realidade da vida. Porque... Nas minhas costas eu vejo a dos outros. E eu sei muito bem quem posso contar. Por isso mesmo eu não dou bebes. Uma mulher porque venha falar comigo e seja muito giro. Não faz sentido seguir lá. Para quê? O que é que me vai trazer? Depois deixa-me de seguir e nem me apercebe. Não. Eu não dou essas bebes a ninguém. Então prefiro assim. O seguir é a mesma coisa que... O dar os parabéns. Eu posso estar a ti que te conheço. E porque conheci o hoje. E depois esqueço de lhe dar a ele. E parece-me mal porque me esqueço de lhe dar a ele. E o seguir é a mesma coisa. Eu porque passei na rua por alguém que eu conheço. E falei. Eu não tenho que seguir no Instagram. Tenho que seguir alguém que eu tenho uma ligação. Por isso mesmo é que há o distanciamento de pessoas que gostam de nós e que nos chegam. E pessoas que eu conheço na vida real e que há um propósito. Que eu tenho amizade, amor, carinho e que acrescento à minha vida. Agora as outras pessoas não posso estar a seguir pessoas só por seguir ou para aparecer bem. Eu nunca fiz isso. E não faço mesmo isso. Porque não é mesmo do meu estilo de pessoa. Eu sou completamente verdadeiro e transparente com as pessoas. Até em dinheiro eu sou completamente transparente. Eu cheguei a perder dinheiro. Para ajudar pessoas. Sim. Eu tenho uma pessoa que trabalha. E que eu divido o dinheiro que eu ganho com ele. E algumas coisas que faço. Porque eu sei que ele me ajudou em algumas coisas de marcas. E eu sem problema nenhum de dividir. Eu podia não lhe dizer nada. Mas digo-lhe eu. Verdote. Dinheiro não é tudo. É dinheiro nem isto. O mais importante é as pessoas. E isso é aquilo que nós levamos disto da vida. Posso te oferecer um iPhone que vai acabar por variar. Mas os momentos que se passas com uma pessoa é aquilo que tu vais dar para o resto da tua vida. Por isso mesmo é que eu te digo. Que aquilo que eu faço diariamente, emocionalmente e pessoalmente é aquilo que me deixa forte para conseguir ter o estofo que ainda hoje tenho. E para estar aqui. Acho que concluímos com uma mensagem muito boa e com uma parte diferente do Leo. Que é aquilo que quem só vê as notícias recebe. Uma parte também, uma outra visão, uma outra perspectiva tua. Esta tua parte mais solidária, mais humana. E não só realmente da televisão, dos programas, que é uma coisa que tu gostas. Mas não descuidamos o resto. Não, a televisão é uma coisa que eu faço. Depois eu sou o Leonardo. Sou o Leo Keir. Para as pessoas e depois sou o Leonardo. E isto sou eu. Conversas da Elite com o Leo Keir. Obrigado por teres vindo. Por organizares a tua vida preenchida. Que eu sei que não foi fácil. Tiveste vários contratempos. Duas. Pronto. Cheguei duas horas atrasado e faltei há três semanas. Ou há quatro. Faltou há três semanas ou há quatro. Só ao fim de um mês é que tive tempo e atrasei-me duas horas. A cidade vindo para mim também. Famosão. Mas pelo menos cumpri aquilo que me comprometi. É verdade. Ainda não jantei nem almecei. Portanto, vou fazer um esforço. Estou mesmo muito cansado. Leos, obrigado por este momento. Por esta partilha. Por teres vindo de Lisboa para aqui. No meio do teu dia corrido. Para estarmos um bocadinho. Obrigado. Sem stress. E acompanhe o Leo nas redes sociais. Leo Keir. Está aqui a passar o Instagram. Agora, sem mais delongas. Like. Partilha. Subscreve. Deixa comentário com dúvidas, perguntas. Nós vamos responder. Contamos convosco. Isto está muito abenchinho hoje, Luca. Contam connosco. Tchau. Tchau.